Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Falcão Peregrino também é conhecido pelo Rei dos Céus e existe nesta área protegida? O Falcão Peregrino é o animal mais rápido do planeta e por isso também é conhecido pelo Rei dos Céus. Este Falcão consegue atingir velocidades superiores a 300 km por hora. O Falcão Peregrino é uma ave rapina diurna e é o maior falcão do nosso país. Tem uma silhueta característica, apresentando asas largas e pontiagudas. A sua coloração geral é acinzentada, com riscas transversais, a cabeça é escura e o peito branco. E tu, sabias que o Falcão Peregrino é o animal mais rápido do planeta?